E já voltamos, estamos por aqui para revisar nossa aula de etnomatemática, aula de número 92, a gente trabalhou com esse assunto, ou seja, a realidade envolvendo a matemática, ou melhor, a matemática envolvida na sua realidade. E quando isso acontece é muito bacana, porque aí a gente vê de forma concreta o que está acontecendo e não fica mais aquele abstrato, aquela perguntinha, onde é que eu uso isso, professores? A gente trabalhou bem o plantio de arroz, a gente viu a questão de espaçamento para plantar, a gente viu também a questão de custo, de lucro, o preço que é ideal para ser vendido, para ter lucro, quantas sacas e tudo mais, e as nossas atividades de sala vão estar mais ou menos nessa pegada aí. Vamos lá na telinha então, fazer uma revisãozinha básica? Então na aula 92 a gente viu um pouquinho de etnomatemática, e a gente percebeu e viu que o de Ambrose, lá em 2002, ele definiu a etnomatemática como três radicais, etno, matema e tica. E aí a gente fez uma leitura de trás para frente, a gente fez uma leitura recorrente. A etnomatemática pode ser um modo de explicar o ambiente natural, a etnomatemática pode ser um estilo de aprender o social, a etnomatemática pode ser uma arte de conhecer o cultural e também pode ser uma técnica de lidar com o imaginário. Então a gente fazendo essa leitura retroativa aqui, em ordem de trás para frente, a gente viu que faz muito sentido. Tudo isso é conceito que define o nosso tema da aula de hoje. Vamos para a conversão de unidades? Vamos relembrar um pouquinho, por quê? A gente trabalhou um pouquinho disso na aula, né? A gente tinha algo em metros e a gente transformou para centímetros, a gente viu que é melhor transformar do maior para o menor do que ao contrário, porque ao contrário a gente vai ficar com números decimais, número com vírgula, e a gente prefere sempre trabalhar com números inteiros, né? Então aqui a gente tem medidas de massa, o grama é o nosso termo central aqui, né? Temos os múltiplos e os submúltiplos, né? Assim como nas medidas de capacidade a gente tem o litro como elemento central, também lá chegando no quilolitro e na ml, né? Múltiplos e submúltiplos. Nas medidas de comprimento foi o que a gente trabalhou, né? O metro é o nosso central e a gente vai para quilogramas nos múltiplos, chega até milímetros, né? Na parte dos submúltiplos. Temos medidas de área, de volume e tudo isso vai tendo uma relação aí de multiplicar ou de dividir, né? Eu gosto, nós aqui gostamos de trabalhar com a tabelinha, que a tabelinha nos facilita a questão de andar com as casinhas aí, com as unidades, tá? Lembrando que aqui a gente tem o grama, tá? O grama é a unidade de massa. A grama é onde a gente pisa lá para jogar futebol, aí é a grama, tá bom? E aqui também traz as relações muito importantes, né? Ó, um metro cúbico são mil litros. Um decímetro cúbico, um litro. E um centímetro cúbico, um ml. Aqui vem a questão de horas, de velocidade, né? Kilômetro por hora, metro por segundo e também toneladas e quilos. Então, olha, esse mapa mental aqui, ele está riquíssimo fazendo essas transformações e conversões de unidades. Na mesma pegada, a gente tem as medidas agrárias, né? A gente trabalhou ali na aula com os are, né? Quitare e tudo mais, né? Ou seja, quando a gente tem uma dimensão de cem por cem, cem por cem, a gente tem um hectare, né? Ou dez mil metros quadrados. Cem por cem, dez mil metros quadrados, um hectare. E aqui também a gente tem múltiplos e submúltiplos, né? Aí a gente vai vendo aí, beleza? Ótimo, né? Legal. Então, com isso, a gente consegue aí, de fato, mais propriedade ainda para resolver as atividades de sala, que estão no mesmo ritmo do que a gente desenrolou na aula, tá? Então, segue o fluxo que dá tudo certo. Até já, voltamos com as resoluções. Já? De volta? Depois de um cafezinho, um pãozinho feito em casa, dá tudo certo, né? Vamos lá, atividade de sala, as resoluções na telinha, tirando as dúvidas, questão de número um. Bora ver. A questão de número um diz o seguinte. Um proprietário rural reservou uma área no formato retangular, medindo 250 por 2 mil metros. Então, é uma área meio fininha e compridinha, né? Porque 250 aqui por 2 mil, aqui, né? Estamos falando em metros. Para a plantação de milho. Sabendo que o plantio deverá ser feito de uma maneira que obedeça um distanciamento de 50 centímetros entre as linhas, as mudas, né? E uma distância de 1 metro na coluna, vamos dizer, né? Linhas e colunas, certo? A pergunta é, quantas covas teremos que fazer, né? Serão feitas nessa área reservada? Vamos ver. Ele quer que seja 50 centímetros por 1 metro, né? 50 centímetros por 1 metro. Beleza. Quantas covas serão feitas, né? Nós temos ali uma metragem quadrada, né? Para a gente poder fazer a distribuição. Ele quer que a gente distribua aqui, né? Certinho. Olha lá. Isso mesmo, né? Então, nós temos uma área. A nossa área, ela é de 250. A gente pode fazer igual a gente fez lá na atividade de sala, né? Se a gente quiser, né? Por exemplo, quantas mudas vão caber? Se aqui a gente tem 1 metro, deixa eu pegar a nossa canetinha. Aqui 1 metro, né? 1 metro. Então, se são 2 mil metros e ele quer de metro em metro, quantas mudas a gente vai ter nesse sentido? 2 mil mudas, né? Nesse sentido. E aqui, ele disse que tem que ser de 50 em 50, né? 50 centímetros é meio, né? Ou seja, 500 nesse sentido vai ser o dobro, não vai? Não foi o que a gente fez lá na nossa atividade da aula? Então, agora, para saber a quantidade de covas, é só a gente multiplicar, né? 2 mil vezes 500, né? Então, é só a gente fazer assim, deixa eu melhorar aquele zerinho aí. 2 mil vezes 500, inclusive, botei errado, né? 2 mil vezes 500, porque a gente multiplicou de uma dimensão por conta que era de meio e meio, então dobrou a quantidade, né? 2 vezes 5, 10. Acrescentaremos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficamos aí com 1 milhão de covas. Tá, vamos finalizar. 1 milhão de covas. Legal, né? A gente podia fazer... A gente podia fazer diferente também, a gente podia primeiro fazer a metragem quadrada do terreno, né? 250 vezes 2 mil, né? E aí a gente ia ter 500 mil metros quadrados e dividir... E dividir por 50... 0,50 metros quadrados, que aí cortando também ia dar 1 milhão de covas. Beleza? Fácil? Vamos de pergunta número 2, olha lá. Aqui tinha um slide para a resolução, mas não foi preciso. Um produtor rural conseguiu realizar uma colheita de 10 mil quilos de arroz. Colheita, 10 mil quilos de arroz. E os distribuiu em sacos de 50 quilos, né? 50 quilos, cada saco. Sabendo que a saca de arroz... Sabendo que a saca de 50 quilos de arroz é vendida por 80 reais, então esse aqui é o preço de venda. A pergunta é, na letra A, quantas sacas de arroz esse produtor colheu? Eu acredito que é só dividir os 10 mil pelos 50, né? Então, letra A, a gente vai dividir 10 mil quilos, né? Por a quantidade que a gente quer de quilo por saca, né? Cortando, a gente pode cortar a unidade também, né? E cortar um zerinho aqui. Então, vai ficar com 1 mil dividido por 5. Ou seja, 200 sacas. Certo? Essa é a letra A. Na letra B, ele já quer outra coisa. Quanto esse produtor arrecadou com a venda de todos os sacos de arroz, né? Então, se a gente está falando que são 200 e cada saco é vendido por 80, basta a gente multiplicar, né? 200 vezes 80, que é o valor de cada um. Ou seja, 1.600 reais. 1.600 reais. De boa na lagoa? Fácil? Legal, né? Bem simples. Bem tranquilo. Bem simples e bem... Como a gente diz... Bem aplicado, né? Isso que é um exercício aplicado aí, bem na real da realidade. Vamos de questão número 3, então, para desenvolver com vocês. Olha lá. Em uma colheita de arroz, temos uma pesagem do arroz com casca. 30 mil quilos. E uma pesagem do arroz sem casca. 27 mil e 50. Sabendo que a casca do arroz é utilizada para a produção de adubo orgânico, olha que bacana, já temos informações aqui, né? E que por isso é vendida por 50 centavos o quilo. Quanto será arrecadado pela venda de toda a casca de arroz desta colheita? Primeiro passo, né? A gente fazer uma subtração, né? A gente perceber quanto a gente tem de casca, né? Tenho com casca e tenho sem casca. Então, se a gente subtrair, a gente vai ter a quantidade de casca, na verdade. Então, teremos aí 30 mil quilos com casca, menos 27 mil e 50, que é o sem casca, né? Então, de casca mesmo, a gente tem 2.950 quilos. Só de casca, tá? Agora, não será vendida por 50 centavos o quilo da casca? Então, agora é só multiplicar, né? 2.950 quilos, vezes... Bota um xzinho para mudar, né? Vezes 50 centavos, que é o valor do quilo da casca, né? Então, 1.475 é o que será arrecadado pela venda de toda a casca de arroz. Bem simplesinha também, bem facinha. Anotaram? Vamos para a última, então? Se liga no Enem, última perguntinha da aula de hoje. A gente deixou páginas para a solução, mas nem houve necessidade. Então, vamos para a última aí, né? Um produtor rural plantou milho em sua propriedade, em uma área de 100 por 80. Então, mais ou menos parecidinho com o que a gente fez na aula, né? 100 por 80, certo? Sabendo que cada cova foi feita obedecendo um distanciamento de 50 centímetros, tanto na linha quanto na coluna. Então, vamos lá. Aqui, de 50 por 50. Então, as covinhas estão separadas de meio e meio, né? Aí, olha aqui, a gente vai perceber que, numa dimensão, lembra que a gente falou que se está de meio e meio metro e eu tenho 100 metros, quantas mudas dá para colocar aqui? É quantas sementes? É quantas covas? 200, né? E quantas nesse sentido? Também o dobro, que agora está de meio e meio, ó. De meio e meio, meio e meio. Então, 200 por 160, certo? Então, a gente já pode direto fazer esse cálculo, né? De 200 por 160, certo? Podemos fazer de várias maneiras, né? Mas esse é o jeito mais tranquilo, mais legal. 200 por 160, a gente já vai fazer duas vezes 16, 32, acrescenta três zeros. Então, temos aí pés de milho, 32 mil pés de milho na nossa plantio aí. Se a gente fizesse a área, né? De 100 vezes 80, vai dar 8 mil metros quadrados. E se a gente dividir por 0,25, que é a nossa distribuição aí horizontal e vertical, né? Do 5 vezes 5, né? 5 vezes 5 é uma área, a divisão de áreas, né? Se a gente pegasse também, se quisesse, né? Fazer o 100 vezes 80, dá 8 mil. E a gente dividir pela área do pequenininho aqui, que é 0,5 vezes 0,5, 0,25, né? Aí também ia chegar no mesmo quantitativo. Como assim, professora? Vamos fazer aqui para vocês verem, ó. Se eu fizer o 100 vezes 80, eu posso dividir a área do terreno grande pela área do pequenininho, né? Que é 0,5 vezes 0,5. Também chega no mesmo resultado, tá? 10 vezes, 100 vezes 80, 8 mil. 8 mil dividido por 0,25, né? Porque 5 vezes 5, 25, também vai dar os 32 mil peças. Legal, né? Que a gente tem mais de uma maneira de resolver a mesma coisa. Certinho? Um tempinho aí, anotem. Deem aquela analisada no que foi feito. Se vocês conseguirem fazer, se vocês tiveram algum equívoco, onde foi, né? E ficou bem legal, né? Porque aí a gente consegue internalizar a matemática da coisa e ver que ela é aplicada em muitas situações bem práticas. Certo? Legal? E o brincando com os números da aula de hoje. Então, na parte da etnomatemática, a gente encerra aí a nossa aula, mas a gente fez um brincando com os números. Uma questão lá de dezembro, né? A gente já tá chegando no final aí mesmo. E o bate-o-sino, tanto da trigonometria que a gente aprendeu, como também o bate-o-sino do nosso período, né? Então, a pergunta era, pertenço ao mês de dezembro e nem a um outro, não sou um feriado e quem eu sou? Quem sou eu? Vamos na telinha? Vamos lá dar a resposta? Então, pertenço ao mês de dezembro, mas nem a um outro, nem, como é que é? A nenhum outro mês. Não sou um feriado. O que eu sou? Eu sou a letra D. Olha lá, a letra D do mês de dezembro, só tem nele e não tem nenhum outro mês, tá? Então, não tinha nada a ver com os dias, que a gente fica procurando nos dias, né? E era a resposta final, a letra D de dezembro só tem nele, certinho? Legal. Então, finalizando a nossa aula aqui de etnomatemática, eu acho que valeu muito a pena. A gente, às vezes, fica com vontade de fazer mais aulas desse tipo, porque a gente sabe que é, que envolve a realidade de vocês e com certeza isso se torna interessante. Mas, às vezes, a gente também tem que cumprir com um componente curricular, né? Na verdade, a etnomatemática a gente trabalha o tempo todo. A gente mostrar para vocês onde a matemática se aplica é trabalhar a etnomatemática, tá? Ficamos por aqui, muito bacana a nossa aula. A próxima é uma aula só de desafios de raciocínio lógico. Então, é pegar o nosso brincando com os números e transformamos numa aula inteirinha para vocês. Para a gente dar aquela descontraída, finalzinho do segundo ano, vocês podem brincar aí na sala como se fosse uma disputa, uma gincana. E a gente lança aí de 10 a 12 desafios. Se quiserem, se dividam em equipes, né? O professor presencial pode fazer esse papel. Divide em equipe e vamos ver que grupo aí que vem se respondendo o nosso brincando com os números que foi transformado numa aula de desafios. Vamos falar também um pouquinho sobre a lógica, né? O que é a lógica matemática? Porque esse assunto cai muito nos concursos públicos. Então, quem tem intenção aí de fazer concurso de prefeitura, concurso do estado, federal, trabalha muito a parte da lógica. Então, a gente já vai trabalhando isso com vocês e cada dia vocês vão ficando mais feras no assunto, tá bom? Então, até a próxima aula. Por enquanto, a gente fica aqui com aquele beijo no coração. Tchau, tchau! Tchau!